Mis amores, mis amores, como estão? Aqui estou agora em Miami, lá o mar finalmente, estou vendo o mar. Que dia! Eu não consegui comer ainda de tanta coisa, de tanta entrevista, acabei de sair da Telemundo. Que felicidade, que alegria, quantas oportunidades surgindo, eu estou muito feliz, quero muito poder compartilhar tudo com vocês. Não consegui ver ainda tudo aqui no Instagram, gente, mas assim, que coisa mais linda o carinho de vocês, que coisa mais linda o apoio de vocês, eu estou explodindo de muita alegria. Muito, muito, muito obrigada. Isso mesmo, meus amores, eu vou aproveitar essa noite porque amanhã é meu aniversário e a gente merece, né? Gostoso? Gostoso. Perfeito. Maravilhoso. Nossa. Que brigadeiro perfeito. Que brigadeiro, quando ele é perfeito, ele é perfeito, né, gente? Uau. Obrigada, Winston. Muito obrigada, você fez o meu dia. Uau. Ah, fazer um pedido. Fala também. Tá. Vamos lá? Vamos lá. A gente gravei toda uma stories aqui, super animada. Super empolgada, uma super mensagem. Quando eu vi o quê? O dente estava todo sujo de batom. É tão triste quando isso acontece. Bom dia, meus amores. Bom dia. Sim, estou de aniversário e estou muito feliz. Que lindo completar 28 anos com essa experiência incrível que eu estou vivendo. Nossa. Como vocês viram ontem, eu não parei um segundo. Na verdade, desde que eu desci daquele palco, eu não consegui respirar. Para vocês terem ideia, hoje de manhã, enquanto eu me maquiava, eu consegui falar com meu pai. Esse é o nível da situação aqui. Ontem foi Telemundo. Hoje já dei entrevistas para o SPT, para outros canais também ontem. E hoje tem uma super atividade de tarde. Estou super empolgada. Vai ser muito lindo. Vou mostrar tudo para vocês. E eu quero agradecer todo esse carinho que eu estou recebendo. Eu ainda não consegui ler todas as mensagens de vocês. Eu quero ler tudo com calma. Porque é muito importante para mim todo esse apoio. E eu vou ler tudo com calma quando eu chegar no Brasil. Ainda estou em Miami. E aí, juntou todas as mensagens maravilhosas de vocês sobre o Miss Universo com o meu aniversário hoje. Meu celular, assim, tá? Porque ele está quase travando aqui de tanta mensagem. Então, quero só dizer que eu estou recebendo todo esse amor. Estou muito grata por ele. Vocês são muito importantes para mim nesse momento. E vocês são parte de tudo isso que eu estou vivendo. Então, gratidão. Gratidão, meus amores. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que chegaram novos aqui no meu perfil. Muita gente chegou nos últimos dias. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Vou adorar compartilhar essa jornada junto com vocês. As novas oportunidades. Os novos projetos que estão surgindo. E, como sempre, eu vou seguir representando o que é Brasil em tudo que eu fizer. E é uma honra para mim. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Amores, e a torcida de vocês no Miss Universo foi tão incrível que só o que a Telemundo falava era do como pode os brasileiros estarem liderando essa votação e todo esse apoio se nem tem Telemundo no Brasil. E, assim, vocês eram um assunto nos bastidores do Miss Universo. E eu quero deixar minha gratidão por todos que votaram, por todos que apoiaram. Isso foi toda a diferença. Quero muito agradecer também alguns talentos brasileiros que eu admiro tanto e que manifestaram a torcida deles por mim durante o Miss Universo. Como a Larissa Manoela, o Neymar, Latino, Felipe Neto, Fernando Torquato. Agradecer ainda, Marco Antônio Biade, Edu Guedes, Hugo Gloss, Pequena Lô. Vocês foram incríveis. Muito obrigada pelo apoio de vocês. São lindas comigo também, Raíssa Barbosa, Carla Fabiana, Ana Ju, Marjorie Marcelli, Natália Guimarães. Muito obrigada pela torcida de vocês. Porque eu até me emociono quando eu vejo a torcida. Porque eu acho tão importante a gente ser capaz de apoiar os sonhos uns dos outros. É tão potente isso, sabe? A gente pode encher os outros de tanta força, de tanta fé. Então, me emociono muito de ter a torcida de todos os brasileiros, como eu tive de todos vocês, que são influenciadores e tem toda essa influência na mão. Realmente, eu acho muito genuíno, muito lindo, realmente. Então, gratidão pelo apoio de vocês. E eu vou seguir fazendo o meu melhor para representar o nosso Brasil em tudo que eu fizer. Gente, acordei o quê? Acordei cheia de mensagem para passar para vocês. Estou inspirada. Mas, além da correria, eu já vi que se eu começo a falar, eu vou chorar. Eu não posso borrar maquiagem, não. Porque o dia hoje está muito interessante, muito importante. Então, a gente tem que manter as condições, tá? Então, não vai dar. Não vai dar para gravar tudo que eu tenho no meu coração para gravar para vocês. Mas, só quero dizer que eu estou muito feliz fazendo aniversário e que quero continuar sentindo todo esse amor de vocês. Chegando no Brasil, vou ler todas as mensagens com calma, responder, enfim. O que mais que eu ia contar? Ah, importante, importante, importante. Peraí. No Miss Universo, vocês elogiaram demais o meu cabelo. Inclusive, os profissionais do Miss Universo elogiaram também a cor do meu cabelo. E eu quero agradecer aos profissionais que cuidaram desse cabelo para mim e deixaram ele pronto para essa grande missão que foi representar o Brasil no Miss Universo. Que é o Tony, que cuida do meu cabelo, que corta, que faz a cor, que faz tudo. O que ele diz, eu só digo amém, porque ele realmente salvou o meu cabelo. E o querido Thiago, que foi quem fez os meus megas para o Miss Universo e, na verdade, para a vida. Porque eu não me imagino mais sem esses megas, de verdade. E os megas são tão incríveis que os profissionais do Miss Universo, que são os melhores aqui dos Estados Unidos, eles pegavam e diziam, nossa, esse cabelo está incrível. E eu digo, Brasil, meu amor, Brasil. Obrigada, gente. Muito obrigada por cuidarem de mim. Gente, olha isso. Estou apaixonada por esse colar e por esse sublime. E todos os recursos arrecadados nessa ação, porque vai vir a mídia, vai vir o prefeito de Miami, enfim, algo bem grande. Vai ser revertido para ajudar crianças que precisam muito da nossa ajuda. Então, gente, vem. Que aniversário. Que feliz estou. E sigo aqui em atividades com essas mulheres maravilhosas e extraordinárias. Sim, eu ainda estou aqui em atividades com essas mulheres maravilhosas e extraordinárias. Sessas do Miss Universo, United. Estou muito feliz, muito feliz com o Sonny. Meu bairro com vocês. E você também. E todas as minhas mulheres. E feliz bairro. O dia é muito cheio de surpresas. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Estou indo subindo, mas olha o que eu acabo de receber, gente. Carlos, Sandia, graças por fazer esse cumpre tão especial. Es fruta, você serve. Eu amo. E aqui tenho todos os meus amigos para celebrar isso. É isso aí. Obrigado, Carlos. Estou muito feliz. Muito feliz. O que é que veio na minha festa de aniversário? A minha filha. Essas velhas, eu salvador, para sempre comemorar comigo, gente. Tudo muito bom. Estamos muito felizes. Obrigado por seu primeiro dia. Eu estou muito feliz. Obrigado por seu primeiro dia. Obrigado. Beijo a todos. 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 Obrigado.